www.unoconsoloprasil.com.br Era pra ser só mais uma noite depois da balada Também você embriagada nessa madrugada Algumas toças de chão, mas seu beijo é tipo mel Meu GPS imagina rumo ao hotel Sou um jeito especial, muito cativante É porra louca, mas me ganha a cada instante E vamos treinar um pouquinho agora Só pra aquecer, pra começar a segunda aquecida E comer aquela proteína, né, pra dar um brilho Como foi? Só pra dar um brilho Então tá, falou